A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União, a CGU, deflagrou nesta terça-feira a segunda fase da operação denominada Enneagrama, visando o combate ao crime de lavagem e ocultação de dinheiro decorrente dos delitos de corrupção e dispensa criminosa de licitação perpetrados no âmbito da Superintendência Regional do INCRA no estado de Rondônia. As investigações tiveram início em dezembro de 2018, a partir da nota técnica apresentada pela Controladoria Geral da União, denunciando a prática dos crimes de dispensa criminosa de licitação, peculato e outros crimes praticados na gestão da Superintendência Regional do INCRA durante os anos de 2017 e 2018, através da contratação irregular de empresas para prestação de serviços de realização de eventos e cerimoniais sem as devidas prestações. A primeira fase da operação foi deflagrada em dezembro de 2019, com o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela terceira vara da Justiça Federal em Porto Velho. Após a continuidade das investigações, a partir da análise de bancários de investigados, se identificou indícios quanto à prática de crimes de lavagem e ocultação de bens adquiridos com o dinheiro desviado dos cofres públicos. Com a compra e reforma de imóveis de alto luxo e veículos, além de uma movimentação financeira totalmente incompatível com a renda lícita declarada pelos investigados. A Justiça Federal autorizou a realização de buscas a cinco residências em Porto Velho, Petrolina, em Pernambuco e Nova Viçosa, na Bahia, além de ter determinado o sequestro de veículos e imóveis, bem como o bloqueio de valores nas contas dos investigados, até a quantia de R$ 9 milhões, valor este irregularmente nas contas bancárias e identificados pela Polícia Federal. Legenda Adriana Zanotto